Olá a todos! Antes de mais nada, desejo um 2021 com muita saúde e sucesso a todos vocês. Temos o prazer hoje de anunciar a posse da Diretoria Executiva da Abralimp para o ano de 2021, graças à confiança que os conselheiros e associados depositaram em nosso trabalho, a Direx, formada por mim na Presidência, e pelos meus colegas Ricardo Nogueira, Vice-Presidente Executivo, Natália Bueno, Vice-Presidente Administrativo Financeiro, e Paulo Pérez, Vice-Presidente de Relações Institucionais, assumir a desafiadora e gratificante missão de conduzir a Abralimp neste ano com o apoio de cada um de vocês. Ao contrário das posses anteriores, não faremos um evento presencial, ainda em função das medidas de segurança, mas em breve esperamos poder rever a todos e retomarmos nossas rotinas. E que ano incrível nos espera! A despeito dos desafios da economia, o fato é que nosso setor continuará sendo essencial para a manutenção da vida e da saúde das pessoas. Este é o legado que deixamos para 2020 e que será mantido em 2021 e nos próximos anos. Valeu a pena todo o esforço e as constantes trocas de informações nos grupos de WhatsApp e associados, nas lives, webinars, nas reuniões das câmaras setoriais, em entrevistas ao portal DigiPlus e à imprensa. Amadurecemos juntos! Nosso mercado se movimentou como nunca, saiu da zona de conforto e agora, com a IG Expo 2021, terá uma grande oportunidade de mostrar aos clientes e à sociedade como um todo as inovações e avanços em produtos químicos, máquinas, equipamentos descartáveis e procedimentos de limpeza profissional. A Uniabralimp também está no nosso foco em 2021. Conforme anunciei no nosso evento de final de ano, vamos criar a Fundação Uniabralimp com escopo de atuação ampliado. Implantaremos novos cursos e capacitações, certificações de qualidade e sustentabilidade. A Fundação Uniabralimp agregará clientes, associados, entidades setoriais, governos, enfim, todo o ecossistema que gira em torno da limpeza profissional. Não poderia concluir esse fala sem enaltecer a capacidade de reinvenção do setor em 2020, que permitiu que nenhuma demanda dos nossos clientes deixasse de ser atendida. Assumimos com nobreza o desafio de lutar contra um poderoso e desconhecido inimigo. Treinamos nossas equipes, verdadeiros heróis na linha de frente da pandemia. Investimos em pesquisa e desenvolvimento de produtos e equipamentos. A união de esforços na Abralimp foi a responsável pelas conquistas obtidas e pelo crescimento da Abralimp. A IG Expo e o Congresso IG Com 2021, a serem realizados em agosto, juntamente com o Congresso de Associação Brasileira de Facilities Abravaque, representarão um marco na nossa história. Vamos arregaçar as mangas e seguir adiante com o profissionalismo e a energia positiva que levaram a limpeza profissional a um patamar inigualável. Obrigado e conto com vocês. Olá, estou passando aqui para deixar uma mensagem, uma mensagem de, primeiramente, de agradecimento. Agradecer por mais um ano estar à frente da Abralimp, juntamente com o nosso presidente, o David, que tem conduzido a Associação Mão de Ferro com os ouvidos voltados por o nosso setor, por o nosso mercado, por os nossos associados, onde o ano de 2020 foi um ano sem precedentes, um ano de muita novidade, tivemos que reaprender muita coisa, mas também foi um ano de muita união para o nosso setor, trouxemos muita coisa, muita informação para o mercado, foi muito importante para nós. E, obviamente, esse ano de 2021 nós vamos colher todo o resultado dessa união, desse trabalho. É um ano de feira, um ano importante, um ano de parcerias, onde a Abrafac, juntamente com a Abralimp, vai realizar a IG Expo, com muito conteúdo, com um congresso maravilhoso. E estamos trabalhando para que todas as medidas de segurança, de protocolos, para que possamos recebê-lo com toda a tranquilidade. Esperamos vocês nessa feira. Desejamos sorte a todos e nos vemos em breve. Um abraço. Olá, eu sou Natália Ueno, vice-presidente administrativo financeiro aqui da Abralimp e faço parte do Direx na gestão 2020 e 2021. Juntamente com o Paulo, com o nosso presidente David e com o Ricardo, queria agradecer a todos os associados pelo ano de 2020. Foi um ano desafiador, mas foi um ano que nós mostramos a importância da limpeza e da higienização no nosso mercado como um todo, para a nossa sociedade. E agora, no ano de 2021, é um ano de muita expectativa. É um ano que a gente está aí já vendo as vacinas saírem. Espero que todo mundo aí seja imunizado. E um ano que teremos nossa feira, a nossa IG Expo, esse ano, terá a parceria da Abrafac. E espero todos vocês lá. Estamos tomando todos os cuidados, né? Para que em agosto, se isso não tiver passado, para que a gente tenha todos os cuidados para recebê-los na nossa feira. Tenho certeza que será uma feira e um evento espetacular. Tá ok? Aguardo todos vocês e tenham todos um ótimo ano. Muito obrigada. A gestão da Direx 2021 vai ser, sem dúvida, esse ano fantástica, porque é um ano que vai ser inesquecível. O ano da vacina, é o ano da virada, é o ano do reinício. É algo que a gente não passou por isso. E espero, e tenho certeza, será a única vez que nós, pelo menos, passaremos. Então, 2021 vai ser um ano maravilhoso e, sem dúvida, a gestão aqui da Direx vai ter muitos fatos, muitas ações para serem concretizadas e temos a IG Expo acontecendo em conjunto com a Abrafac, com o congresso da Abrafac, em agosto deste ano. Vai ser fenomenal.